Oi pessoal, bom dia. Aqui é o Juliano e eu quero falar nesse vídeo sobre o primeiro mês da mentoria Viver de Tradução, que foi lançada agora no mês de agosto de 2020. Então essa ideia, na verdade, já vinha há algum tempo, porque algumas pessoas do meu canal estavam sempre pedindo cursos, mentoria, aulas. E eu nunca quis fazer isso, mas agora em agosto lancei, deu super certo. E eu quero falar pra vocês que a gente teve 81 alunos, a gente teve 4 mentores e a gente teve mais de 16 horas de aulas. Então foi muito legal, certo? Teve uma troca de experiências, de ideias, de informações. A gente falou sobre plataformas de trabalho, sobre ferramentas de tradução, falamos sobre perfil, currículo, como abordar um cliente, como negociar um preço. A gente falou sobre tradução jurídica, sobre documentos, tradução de certos termos técnicos. Então foi uma troca muito válida, certo? Não dá nem pra eu explicar pra vocês aqui como é que aconteceu isso, porque foi um mês, realmente, de acompanhamento dessas 81 pessoas que estão super satisfeitas. A gente começou a usar as redes sociais como LinkedIn, eles fizeram publicações. A gente começou a ter mais conexões. Eu mesmo me beneficiei enormemente das aulas que eu assisti da Natasha Gonda, do André Ribeiro e da Tatina Dias, porque foram ensinamentos, né, realmente, de cada uma dessas áreas que eu não esperava, não imaginava e, com 12 anos de experiência, eu ainda fiquei surpreso e eu mesmo estou sentindo a diferença já. na minha rede do LinkedIn, por exemplo, que era uma rede que eu não explorava muito, mas agora vou explorar. Também continuo, claro, usando o Proz e várias outras redes sociais aí para conseguir clientes. Fiz contato com alguns líderes de projeto, de empresas para as quais eu já trabalho e de empresas para as quais eu ainda não trabalho, através do LinkedIn. Então, eu estou vendo aí, realmente, um gráfico crescente no meu engajamento lá nessa rede social. E, assim, as medidas que a gente toma de abordagem, de negociação, de preço, da sua marca pessoal, da sua imagem como profissional, né, estabelecido ou que está começando agora, o que dizer, o que fazer, realmente foi incrível. E eu quero avisar para vocês que a mentoria vai continuar, porque é uma ideia que começou, que deu super certo. E agora, em setembro, a partir da semana que vem, a gente vai estar oferecendo os mesmos módulos, tá? O meu módulo sobre ferramentas e plataformas, o módulo Natasha, sobre marca pessoal, currículo e perfil, o módulo do André sobre negociação e preço e alocação de recursos, e Tatina também com tradução jurídica. E a gente vai incluir mais um módulo, que é tradução de jogos, é uma área bem forte. A gente chamou o Jonatas Bica, que é especialista na tradução de jogos. Ele trabalha com chinês, inglês, francês, português, tcheco. Então, realmente, é bem abrangente. Vai começar na semana que vem esse novo módulo aí, deem uma olhada no site viverdetradução.com, tá? Tá bem acessível, cada módulo é independente um do outro, você pode escolher qual módulo você vai fazer. Eles variam de duas a quatro horas de duração. Então, um módulo de duas horas vai custar R$ 47,00 apenas. Então, você vai ter dois encontros aí com qualquer um desses mentores, que agora são cinco, né? E alguns módulos têm até quatro horas, então você pode comprar três ou pode comprar quatro horas. E cada hora adicional custa R$ 17,00. Então, você monta a sua carga horária, você monta o seu método, né? A fórmula que você necessita para avançar na sua carreira. Porque é um aprendizado contínuo, é uma coisa que a gente vai sempre aprimorando. Eu estou constantemente, no meu caso, aprendendo idiomas, eu faço aulas toda semana. De vez em quando eu faço um curso de interpretação, eu vou para congressos de tradução, eu troco ideias. Então, é uma troca muito válida. Vocês têm que fazer isso, têm que se engajar, têm que realmente participar dessa comunidade. Porque com essa comunidade você vai ter realmente uma rede de contatos e vai conseguir saber o que fazer e como fazer, tá? Então, é muito importante. Então, dêem uma olhadinha lá no site www.vivertistradução.com. As inscrições já estão abertas. E olha, se você se inscrever até o domingo que vem, né? Nessa semana agora, deixa eu ver aqui que dia é exatamente. O domingo que vem vai ser no dia 30 de agosto. Se você fizer a sua inscrição, né? Me enviar um e-mail e botar lá no título Eu quero viver de tradução, eu vou dar um desconto de 20%. Como eu já tinha até anunciado. 20% para os dois primeiros módulos que você quiser fazer. Podem ser de duas ou de quatro horas ou de três horas. Então, e se você quiser fazer três, quatro, cinco módulos, também pode fazer. Mas a partir do terceiro, o preço normal. De R$ 47,00 para as duas horas e R$ 17,00 para cada hora adicional. Então, dê uma olhadinha lá no site. Veja se você quer realmente viver de tradução, se você quer se integrar nesse mercado internacional, mundial, global. Mercado online, né? Que tem clientes aí de todos os países, todos os continentes, todas as línguas. Então, galera, eu convido vocês para a mentoria viver de tradução. E para vocês entenderem mais ou menos como é que foi essa mentoria, eu vou deixar vocês aqui com um vídeo que eu preparei. Porque as aulas foram gravadas. A gente teve mais de 15 horas, 16 horas de aula nesse mês. Eu fiz aqui uma coletânea, talvez, dos melhores momentos. Uma pequena retrospectiva de como é que foi agora o mês de agosto de 2020 na mentoria viver de tradução. Então, assistam agora alguns dos momentos da mentoria viver de tradução 2020. É isso aí, galera. Espero por vocês. Entrem em contato. WhatsApp, e-mail. Vou botar tudo aqui na descrição. Visitem o site. Conheçam. Decidam quais módulos vocês querem fazer. E vão participar dessa turma, desse grupo que é muito interessante. Eu estou muito animado para os próximos módulos e para interagir com mais pessoas. Grande abraço e até mais. Deem uma olhadinha agora nesse vídeo. Então, aqui é uma parte muito importante. Que você tem que dizer para quais línguas você traduz, certo? Eu sei que a gente vive num excesso, num mundo de excesso de informações. Mas eu quero trazer para vocês aqui, nesses pequenos encontros, pontos que eu julgo interessantes, que fizeram uma grande diferença para mim como pessoa e como profissional. Porque você é o produto que está sendo oferecido. É uma coisa que tem que acontecer ao mesmo tempo, tá? Montagem do perfil e buscar os clientes. Sim. Tem uma parte que você... Quando você faz o cadastro, você vai perguntar. Quantos anos você tem de experiência? Você coloca. Outras formas de negociação. O cliente entra em contato e estabelece o preço. O cliente entra em contato e pergunta o preço. Ou eu, de forma proativa, entre em contato com o cliente. Oi, Juliano. Eu queria só perguntar a respeito do pagamento. Então, assim, quando você termina um trabalho no Prox, depois de quanto tempo você manda um invoice para o cliente? Muito legal que vocês façam isso. Se vocês já têm clientes antigos, que vocês entrem em contato com ele. Ó, eu trabalhei com você há dois anos. Se lembra? E aqui eu coloquei para vocês um script que eu vou falar sobre ele depois para vocês usarem aí, para fazerem uma baita de uma apresentação para a clientela de vocês. Então, todo mundo pode usar tranquilamente. E é o melhor glossário que a gente tem em jurídico atualmente. André, outra pergunta da Mariana. Para quem está iniciando, é melhor aceitar de primeira o que o cliente oferecer para não perder a oportunidade? Ou também pode já fazer uma negociação, mesmo os iniciantes? Eu trouxe um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem em casa. E aí fui crescendo, né? Vocês viram aqui, depois de cinco, seis anos, eu já estava com uns 30 clientes por ano, 29. E na tradução jurídica, vocês sabem qual que é a técnica que a gente usa? A técnica que a gente usa se chama direito comparado. Se a pandemia impactou negativamente, negativa ou positivamente a indústria de tradução. Investir na sua presença online, eu quero que é o que vocês têm mais que fazer a partir de hoje. Eu venho aqui no corpo do e-mail e falo, cara, Agni, estou interessado nesse projeto. Aí eu boto o link. Toda vez que surge uma lei nova, um assunto novo, surge muito conteúdo para traduzir. E eu já estou sabendo que vai ter muito conteúdo para traduzir dessa lei. Até que ponto você acha que isso é uma boa ideia? Será que eu deveria largar o plano P e investir toda a minha energia no plano A? Por que eu tive esse pico aqui entre o dia 8 e o dia 22 de agosto? Normalmente você bota por palavra, tá? Centavos, por palavra, em dólares ou em euros. Isso, como consequência, vai te trazer um emprego cedo ou tarde. Esse cliente está me oferecendo um trabalho que eu domino. Eu vou conseguir terminar em um dia e vou ganhar 900 reais, por exemplo. Além dessa frase, você acha que o juiz mandou matar ou ele não mandou matar o Joseph? Trazer uma abordagem muito bem feita e trazer um atendimento de excelência. Que tipo de pessoa ou que tipo de empresa se interessou por esse post? Nesse ano eu devo fechar com 70, 80 clientes. E posso receber em moedas fortes. Tem muita demanda de tradução jurídica. Como é que é que funciona isso na prática, assim, no mercado de tradução? O que elas fazem é que elas guardam tudo o que você traduz numa memória de tradução. Essa é a principal função delas. Agora, vamos para o que todo mundo estava esperando. A gente vai fazer uma tradução de um contrato, mas é bem curtinho. André, o Tadeu está perguntando exatamente isso. Quando você sabe quem são os seus melhores clientes, como estreitar os laços com ele? Como melhorar o relacionamento? E já tenha também um scriptzinho pronto, então já tenha em mente um discurso pronto para isso. Na Serra Mesa de Tradução, às vezes, tem tags, que são marcações no texto, para indicar que pode ser negrito, pode ser sublinhado, pode ser alguma formatação do texto. Diversificar e trabalhar para o mundo traz esse tipo de resultado aqui. Um cliente, 16 mil. Só que eu tenho 65 clientes, então... Vocês veem que a sintaxe está aqui na frente, mas está surgindo coisa boa aqui, ó. Big Word está subindo, está ultrapassando o GTL também, está a Corporate está chegando. Não existe uma forma mágica para você fazer isso, mas o que você pode fazer exatamente é mandar o scriptzinho que eu vou compartilhar com vocês. Isso convertido deu R$3.280,22. Ok, nesse pacote tem quatro textos. Aí aqui, esse primeiro texto, ó, vocês podem ver aqui. Esse primeiro texto tem 1.800 palavras. Na minha organização, o dia de faturamento é todo dia 30. Mas o ponto é que a sacada é que você tem que aprender com alguém como fazer. Porque o que fazer, a gente já sabe. O problema é como que a gente implementa, como que a gente traça a estratégia e a lógica por trás de cada ação. Eu vou abrir aqui o arquivo no editor. Vocês podem ver que apareceu uma coisa bem bonita aqui, né? Não tem muitas tags, está bem legal. A única coisa pior que começar algo e fracassar é não começar algo. Advogado e educador norte-americano que disse isso. Se você acha que a educação é cara, tenha a coragem de experimentar a ignorância. Mas eu já dei o caminho, só vocês trilharem esse caminho, tá? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.